Bom, em seguida nós temos a apresentação do professor José Carlos Dabreu, da PUC do Rio de Janeiro, intitulada Inovação Tecnológica na Siderurgia. É resultante da consolidação das reflexões dos especialistas que participaram do estudo prospectivo até esse momento. Professor Dabreu, por favor. Bem, boa tarde para todos. Em primeiro lugar, dizer da grande satisfação de estar participando do estudo de prospecção do setor siderúrgico. É realmente uma oportunidade única que eu sinto até na minha própria vida profissional, de trabalhar todos os números, todos aqueles levantamentos e toda uma trajetória de própria vida técnica minha, de forma que eu me sinto realmente muito feliz por estar participando desse estudo. Nós tivemos uma oportunidade também única aqui no nosso congresso, desde o primeiro dia, de fazer uma grande revisão de todos os conceitos de inovação, a importância do conhecimento, a importância da informação, e a inovação como o grande produto de tudo isso. E eu pude até consolidar muita coisa e aprender algumas coisas que eu vi aqui pelos palestrantes. Eu acho que foi realmente uma oportunidade sensacional dada pela associação a todos os que tiveram oportunidade de estar aqui desde segunda-feira. É evidentemente que existe um momento da especificidade. Todo o tratamento do conceito de inovação, evidentemente, agora chega ao ponto de nós tratarmos isso à luz da siderurgia. Em primeiro lugar, é importante que a gente coloque que siderurgia é vocação desse país. Entre outros setores que existem, seja da agricultura, sejam mesmo outros industriais, a siderurgia é, sem dúvida alguma, pelas características que ela tem, que o país oferece, é vocacionado para ela. E, portanto, aqueles que militam na siderurgia sempre viram, como se fosse, por ser vocação, uma certa necessidade de tratamento com um olhar um pouco de, não diria de pai para filho, mas até de mãe para filho. Ou seja, a siderurgia ser olhada pela nação e pelos condutores de política como um setor que merece ser visto, ter um foco para que o país seja forte, que se a siderurgia brasileira pode contribuir para isso. Bem, dentro do que nós já vimos durante essa semana, algumas coisas que foram muito bem consolidadas. O entendimento do que seja uma capacitação técnico-científica de um setor, o que significa autonomia tecnológica de um determinado setor, no caso da siderurgia, quer dizer, olhando como essa capacidade que o setor possa ter de selecionar as opções disponíveis, aquela tecnologia mais adequada, promovendo também, e aí é que vem a grande importância desses programas, a absorção daquilo que está sendo implantado, as modificações e adaptações necessárias, e, evidentemente, chegar ao ponto da geração de tecnologia. Tecnologia que, evidentemente, ela chega, ela se inicia com a inovação. E, quando a gente pensa nessa inovação, a gente está pensando naquela que é própria, que é endógena, que é nossa, mas também a que seja possível de ser tratada adequadamente, que é a própria exógena, aquela que vem para o país, mas que ela não deve ser encarada apenas com uma tecnologia que chega, mas que merece ser tratada de forma a que nós aprendamos o que existe de embutido nessas tecnologias. Os países desenvolvidos aprenderam a vender tecnologia, e eles são competentes na venda da tecnologia. Hoje, a tecnologia, ela chega, quando é comprada, através dos equipamentos. Ela está embutida no equipamento, de forma que, muitas vezes, não é fácil você abrir essa caixa, porque quem compra essa tecnologia está pensando, evidentemente, nos seus equipamentos produzirem. E, nisso, o Brasil sempre foi e deu uma lição internacional. Nós temos uma operação dos equipamentos siderúrgicos da melhor qualidade. Os operadores brasileiros do setor de siderurgia são considerados, e algumas siderúrgicas consideradas benchmark, em vários setores do elo da cadeia siderúrgica. De forma que, esses aspectos, que passam tanto pelas incrementais como pelas radicais, são fundamentais. O Brasil sabe fazer inovação incremental, a siderurgia tem feito grandes inovações incrementais, ou seja, de melhoria dos seus equipamentos, de melhoria de seus processos, de melhorias de alguns produtos. O grande problema que ainda nós ressentimos é de saber fazer a radical. Ou seja, como nós poderíamos transitar na fronteira do conhecimento da siderurgia, dos processos que formam a cadeia siderúrgica, e, de fato, vir também a participar dessas grandes inovações radicais. Evidentemente que aqui passa por todos os modelos, a siderurgia, como não é diferente dos outros setores, ela pode ir desde ser pontual dentro de um determinado equipamento, dentro de um determinado desenvolvimento de produto muito específico, desenvolvimento de uma certa melhoria de liga, de propriedade, etc. Mas também desde os grandes, que sejam muito abrangentes e que envolvam interações dos próprios elos da cadeia. E aí vem a necessidade de uma palavra que já foi dita aqui, em uma das palestras, que é fundamental, que se chama a cooperação. Os projetos cooperativos, que, de uma maneira geral, se tornam possíveis, desde que eles sejam pré-competitivos, torna viável você realizar inovações de cunho muito abrangente e que abre uma perspectiva enorme para o setor avançar. E, evidentemente, o que nós chamamos de novos negócios, que é um exercício que a próprio setor faz, no sentido de se defender até de determinadas situações circunstanciais, momentâneas, que surgem dentro do contexto da siderurgia. E também o que nós chamamos de modelos abertos, que aí vem com as parcerias, que podem ser dos setores fronteiras ou pré-competitivos, como eu falei. Esses setores fronteiras, nós vamos ver agora mais à frente, é uma das coisas com que alguns elos da cadeia teriam grande chance e outros elos da cadeia teriam mais dificuldade pela natureza desses setores fronteiras. Evidentemente, o que está por trás da inovação dentro da siderurgia? Normalmente, o que se observa é que todo o desenvolvimento visando uma inovação dentro da área siderúrgica, ela está por trás custos de capital, ou seja, quando se tem um alto capex e há uma intenção de tentar diminuir esses investimentos de capital. Isso é um driving force importante que leva para a inovação. Demandas de mercado, que evidentemente passam por essas exigências crescentes de qualidade e desempenho do aço. É claro que isso também é uma força motriz muito forte para inovar. Custos operacionais, ou seja, aí sempre existe essa postura de diminuição do OPEX, de uma unidade industrial, que evidentemente traz a melhoria da rentabilidade do negócio. As restrições ambientais, que estão cada vez mais crescentes. Evidentemente, aqui traduzida por eficiências de emissão, nós vamos tratar disso aqui. Fizemos um exercício sobre isso para tentar quantificar e trazer um número que, embora preliminar, já vai mostrar qual é a situação do Brasil perante os outros emergentes. Carência de matérias-primas, isso aqui evidentemente são os grandes diferenciais regionais. E aí a siderurgia brasileira tem uma grande vantagem no que diz respeito ao minério de ferro. Entretanto, tem uma grande vulnerabilidade no que diz respeito ao carvão mineral. Esse equilíbrio, essa conciliação é e pode e deve ser transformada numa forma de você alavancar uma série de inovações em torno dessas diferenças. As disponibilidades de fontes energéticas, essa eficiência energética nós vamos também dar aqui para vocês os primeiros números em torno dela. E, evidentemente, como já falei, é uma vocação nacional e, portanto, merece uma política governamental voltada para esse setor. De maneira que, se isso tudo for articulado entre a empresa, o governo e os demais setores envolvidos, nós podemos aqui ter essa siderurgia cada vez mais forte. Bem, aqui é que vem a primeira colocação. Quando nós falamos da cadeia produtiva da siderurgia, nós temos dois extremos, que são os insumos siderúrgicos e os produtos siderúrgicos. E temos no seu interior, no elo interior da cadeia, o que nós chamamos de processos, que vão desde processos extrativos ao refino e até a transformação via laminação, etc. E aqui nós já vamos ter que começamos a identificar quem são os setores fronteiras da cadeia siderúrgica. Então, vocês percebem que, na parte de insumos, nós temos os grandes, citando apenas os maiores, a mineração de ferro e o carvão e coque. Nessa área aqui, nós temos a grande oportunidade de projetos cooperativos, fortes, porque a mineração de ferro no Brasil é forte, de forma que aqui se tem uma grande oportunidade e que já que se começam a se articular. Na área de carvão e coque é muito interessante, porque no que se diz respeito ao carvão mineral, nós temos aqui uma dificuldade, porque o Brasil não possui o carvão siderúrgico de qualidade, mas aqui se abre ao carvão vegetal a grande oportunidade de ver de que forma ele pode colaborar e entrar aí e contribuir para uma inovação dentro dessa área que se refletiria nos processos. Vejamos aqui no caso dos elos que formam a parte intermediária da cadeia, que são os processos. Nós teríamos, como setor de fronteiras, os grandes fabricantes de equipamento e, evidentemente, toda a ação de meio ambiente, de legislação, de restrições, envolvendo não só essa área intermediária, mas, inclusive, as áreas extremas. Então, vocês veem que aqui a gente já tem o meio ambiente como uma grande área que precisa ser analisada dentro do elo da cadeia. Olhando para a parte de produtos, ou seja, os grandes clientes da siderurgia, os grandes setores dos clientes da siderurgia, a gente tem aqui enumerado alguns, os mais importantes, e, evidentemente, vem aquela pergunta, como pode-se fazer projetos cooperativos da cadeia siderúrgica com esses setores que homargeiam? Aqui, se vocês percebem que talvez aqui existiria uma boa facilidade para isso, como as novas iniciativas de levantamento de carvão mineral do Brasil, que são projetos que estão vindo aí, mais o carvão vegetal e a parte de mineração de ferro. Quando nós entramos nesse intervalo aqui, a coisa começa a complicar, porque os fabricantes, os grandes fabricantes de equipamentos siderúrgicos, muitas vezes, são de países de fora e, evidentemente, embutidos nesses equipamentos, em geral, existem uma série de tecnologias. Você fazer projetos cooperativos de engenharia de equipamentos, já seria uma iniciativa, um tratamento especial para que pudesse resultar em algum, ou seja, alguma consequência de inovação para essa área. Em relação aos setores de produtos, a gente vê que a área de petróleo talvez seja a grande possibilidade. Na área automotiva, evidentemente, embora a gente tenha aqui grandes montadoras, existe, a maioria delas, se não todas, são de multinacionais, então, tratamento para desenvolvimento de inovações junto a eles, evidentemente que passaria por algum interesse dessas montadoras internacionais de fazer alguma coisa que fosse pelo Brasil. Há algumas possibilidades em relação a isso e já existem algumas iniciativas de trabalho nesse sentido, mas é um tratamento especial. Evidentemente, na área de embalagens existe uma grande possibilidade, nós tivemos exemplo aqui de usina siderúrgica que deu uma volta por cima em relação ao plástico aqui no Brasil, de forma que aqui existe um bom potencial de projetos cooperativos. E por aí vai, eu acho que esse trabalho é o trabalho que esse grupo de prospecção vai ter que pensar, vai ter que refletir e sair com algum tipo de proposta prioritária, ou seja, elencar e depois priorizar. Aqui eu estou mostrando que o Brasil já teve um período em que existia um modelo criado especificamente para a absorção, adaptação e geração de tecnologia. Foi um modelo criado dentro dessa época, nossa faixa aqui, de 1970 a 1984, com o plano decenal de siderurgia e o plano decenal de não ferrosos. Quando aquele plano foi posto pelo governo federal na época, foi criado paralelamente um sistema, um modelo de absorção, adaptação e geração. Por quê? Porque toda a tecnologia daquele período foi adquirida. Todo o crescimento da siderurgia, que saiu de 5 milhões de toneladas, num programa, num primeiro programa, para 15 milhões de toneladas no Brasil, na década de 70, foi baseado em compra de tecnologia. Mas, criada paralelamente, todo esse esquema de absorção, adaptação e geração. Aqui os pilares eram as empresas produtivas, as universidades, os institutos de ciência e tecnologia e as empresas de engenharia e consultoria. Esses eram os pilares para que a absorção, adaptação e geração de tecnologia acontecesse. Você não pode pensar em ter uma capacidade de desenvolvimento de tecnologia, se você, por exemplo, não tiver forte um grupo de empresas de engenharia e consultoria. Elas faziam o meio de campo entre esses institutos de ciência e tecnologia e universidade e as empresas. Era este subsetor aqui que viabilizava a interação com as empresas produtivas. Esse esquema funcionou muito bem e deu uma série de vantagens na época de absorção e até de adaptação e alguma geração de tecnologia. Isso teve o suporte do governo federal, através desses três grandes programas, de 73 a 75, 75 a 79, que foi até 85. Aqui foi feito um grande reforço da estrutura institucional, houve um fortalecimento da capacitação tecnológica muito forte e a promoção de autonomia tecnológica setorial do país. Evidentemente que esse era o grande objetivo que foi, de alguma forma, atingida e a siderurgia brasileira de hoje muito deve a esse modelo que deu a ela uma capacitação de desenvolvimento muito forte. O que acontece é que, após 1985, a siderurgia brasileira passou junto com a economia brasileira como um todo para o que a gente chamou de década perdida. A desmobilização que existiu desses pilares foi incrível. As empresas de engenharia e consultorias, praticamente todas, se desmobilizaram. Uma grande competência nacional voltada para isso foi desarticulada. Mas, hoje nós estamos tendo a oportunidade, talvez, de não criar um modelo igual, mas de aproveitar isso que foi feito, essa lição do passado. E é o que eu tenho hoje dito, e a gente tem discutido muito no estudo de prospecção, é que muito mais importante do que a gente ter um elenco de projetos é você ter a viabilidade de criar uma estrutura que viabilize, de fato, a inovação. Porque o elenco de projetos já existe, isso já é conhecido, não vamos mais até nem discutir as grandes siderúrgicas com o programa do E-Sider, por exemplo. Nós tivemos, de parte da indústria siderúrgica, junto com a academia, a possibilidade de listar os projetos, de maneira que isso tudo estaria contemplado aqui. Eu fiz alguns exercícios de indicadores para mostrar como é que a coisa se situou. Esse é um indicador de desenvolvimento tecnológico, base de investimento, que mostra que, em 2007, a gente estava com esse índice, e no período que foi estudado, a gente estava com 0,40. Ou seja, isso significa investimento em relação em P&D, do que foi aplicado em toda a siderurgia. No caso aqui, é base receita, se você pega o que foi investido em P&D e dividir pela receita do setor, você vê que, em 2007, nós estamos com esse índice vermelho, há uma baixa acentuada de investimento de base receita, quer dizer, em relação ao que foi recolhido como receita e o que foi investido em P&D. O valor típico, internacionalmente reconhecido, que foi discutido com o professor Frugan, da Carnegie Mellon, é em torno de 0,50. Vocês vejam que esse aqui nós temos um desvio muito grande. Um outro indicador que nós também andamos desenvolvendo para esse estudo, junto com o CGE, foi esse de base financeira, ou seja, o que se investe em P&D sobre tonelada de aço. Se nós formos medir isso, vocês vejam que o Brasil tem uma média de 0,33, tomando dados do IBS, com um Japão, uma média somente de três usinas no Japão, da ordem de 11,82. Então, vocês vejam como o investimento em P&D em relação à tonelada de aço produzida é extremamente grande nesses países, mostrando a importância do setor. Aqui, em relação a patentes, é a mesma coisa, eu fiz algum exercício entre 88 e 99, para o setor siderúrgico, em relação ao número de patentes, milhões de toneladas de aço por número de patentes, vocês vejam que a coisa aqui, de alguma maneira, teve uma piora, que quanto maior o número, a coisa pior é, mas nós tivemos aqui, num período, uma empresa brasileira com um índice excelente em relação ao que seria o valor típico para o setor siderúrgico. De maneira que nós temos esses aspectos, quer dizer, em relação ao setor. Aqui, algumas outras propostas que nós andamos discutindo no CGS, ou propostas de montagem de uma estrutura para pesquisa, desenvolvimento, engenharia e inovação. Eu coloco sempre esses quatro, porque não se pode pensar apenas em pesquisa, desenvolvimento e inovação, se quisermos realmente desenvolver tecnologia, você precisa ter a engenharia presente, que é a competência de engenharar engenharia tudo aquilo que é feito. Evidentemente, então, aqui existe uma série de listas, o tempo está passando, eu quero andar um pouco mais rápido. Tudo isso também está listado, e aqui listo a grande oportunidade que existe, dado pela BM, que pode ter um papel extremamente importante em relação a esse ponto. Aqui são alguns aspectos, aqui eu falo para cada elo da cadeia o que a gente já andou discutindo com os especialistas no estudo. Ou seja, para cada elo da cadeia, quais seriam os grandes desenvolvimentos possíveis e que estariam ocorrendo e que nós precisaríamos estar atentos para eles. Eu também não vou listar aqui cada um deles, isso está aí disponível. Foi um exercício muito grande para a cadeia. Matérias-primas, passando pelo setor de redução, que é o alto forno, a redução direta, as aciarias, a aciaria ao oxigênio, o forno elétrico à Arco, também com as suas oportunidades de desenvolvimento, de inovação, o lingotamento contínuo e a laminação como o final da cadeia. Agora eu queria tratar do que nós selecionamos dois índices, dois aspectos. A siderurgia tem dois grandes problemas inerentes a ela e isso é reconhecido internacionalmente. É a parte de energia e a parte de emissão de CO2, que a parte de resíduos hoje está muito bem equacionada em termos da siderurgia, não haveria grandes problemas. Escória, resíduos particulados sólidos, etc., está razoavelmente bem equacionado, sem grandes dificuldades. Mas, no caso da emissão de CO2 e no caso da energia, é que a gente merece um tratamento especial. Aqui, coloca a siderurgia, o professor Rios já mostrou aqui onde é que ela se situava. A siderurgia, se a gente inclui a ferroligas, ela é a segunda eletrointensiva, a segunda em energia, no caso aqui, incluindo, inclusive, a energia elétrica. De maneira que a gente tem que pensar o seguinte, a siderurgia no Brasil responde por 5,5% de toda a energia primária fornecida. No Japão, a coisa é mais grave. No Japão, a coisa está em torno de 11, 11,2%. De forma que a nossa situação relativa, ela não é tão crítica como em algumas regiões do globo. Então, o que eu procurei fazer foi apresentar para vocês aqui um paralelo entre Brasil, Índia, China e também o México, mas vocês vão ver aqui o que eu defino como índice de eficiência energética e o índice de eficiência de emissão de CO2. A cadeia siderúrgica é essa. Os grandes números da cadeia siderúrgica integrada mostram que 18,6 gigajoules de energia está aqui nessa área da cadeia. Quando você entra no refino da integrada, você tem um consumo baixo. Quando você entra no lingotamento, aqui teve o primeiro grande desenvolvimento. O lingotamento contínuo ganha 92% de energia quando ele é implantado. Esse foi um grande tecnologia radical. o lingotamento contínuo. A laminação a quente e a laminação a frio com seus números mais característicos e agora com esse processo do Nia Net Shapes Casting, ele levaria, teria a possibilidade de fazer uma economia de energia da ordem de 25% dentro desse final da cadeia da siderurgia. Essa é a oportunidade e aí vai criar o que a gente está propondo que seria criar um observatório ou uma vigilância tecnológica em cima desse processo e botar gente estudando esse processo. Aqui é o setor de redução. Eu listo aqui isso aqui lá no nosso grupo. A gente criou esse gráfico mostrando todos os desenvolvimentos que surgiram na área de fabricação de ferro primário. Vocês vejam o número de processos que existem que nasceram que morreram e alguns ainda permanecendo com uma certa sobrevivendo que são processos emergentes mas é muito interessante isso aqui. Aqui eu procuro mostrar o que acontece com a curva de maturidade isso é uma curva que a gente trabalha no grupo como as tecnologias novas se situam dentro do estágio de desenvolvimento da inovação. Então, eu cito aqui o alto forno o alto forno que em um determinado momento já estava no final do seu estágio considerado quase que como uma tecnologia já em final de carreira ele retoma e ressurge com muita força mostrando que a tecnologia há uma diferença entre setor consolidado e setor dinâmico em tecnologia. Aqui o alto forno com todos os desenvolvimentos propostos para ele ele volta a ocupar um estágio mais dentro da escala de maturidade dentro do estágio de maturidade mais aqui à esquerda. De forma que acompanhar isso é extremamente interessante para você ver como é que os vários processos o processo brasileiro por exemplo de Iron Bay que está sendo desenvolvido que é o processo do Tecnohead ele está nesse estágio aqui e os seus grandes concorrentes é o Heismelt e esse processo Corex e o Finex já são processos mais consolidados estão situados aqui dentro da cadeia. Essa turma aqui é a turma que está correndo para ocupar seu espaço. e o mini alto forno brasileiro está nessa posição o que é uma posição extremamente vantajosa. Aqui mais alguma coisa só para mas vamos em frente. No caso da SEMA integrada se a gente fizer o mesmo exercício veja o ligotamento contínuo apropriou uma energia muito boa mas o near net shape casting tem essa possibilidade de dar um ganho maior do que na cadeia integrada. E aqui está o primeiro exercício dos indicadores de eficiência no caso da eficiência a relação integrada semi-integrada o Brasil tem um share de 80% de integrada e 20% de semi-integrada se a gente é uma metodologia que a gente tratou junto com a Berkeley University que trata esse índice utilizando os benchmarking do setor. O Brasil está com esse número a China com esse número e a Índia com esse número. Isso significa que o Brasil teria uma economia energética por tonelada de aço possível de ser conseguida 2,4%. A China está em uma situação muito crítica ela tem que fazer uma economia um esforço muito grande para fazer economia de energia ela está muito vulnerável em relação a essa energia e a Índia também junto um pouquinho melhor que a China mas está bastante vulnerável isso aqui não é Brasil não houve um erro aqui isso aqui é Índia isso significa que a nossa siderurgia pode ter um poder um potencial de economizar 80 milhões de gigajoule de energia por ano no caso da emissão de CO2 a mesma metodologia aplicada a gente chega a uma posição para o Brasil muito também bem posicionado em relação à China outra vez houve um erro aqui isso aqui é Índia alguém estava querendo botar o Brasil de qualquer maneira numa posição ruim aqui mas isso aqui é Índia então o que que acontece o Brasil tem um potencial de economizar de emissão de CO2 em relação aos benchmarks de 0,33 ou seja 330 quilos de tonelada de CO2 por tonelada de aço a China vai ter que fazer um esforço gigantesco ela tem que para se igualar aos benchmarks ela vai ter que economizar ou achar tecnologia para baixar esse número 1,76 tonelada de CO2 por tonelada de aço e a Índia 1,65 vocês vejam que o Brasil está muito bem situado os grandes projetos internacionais que estão tratando do assunto é o projeto UCUS na Europa que elegeu o CO2 que é ultra low CO2 still making esse é o grande projeto que começou em 2004 com pesquisa envolve 48 entidades entre empresas é um grande exemplo de projeto pré-competitivo hoje no mundo esse projeto tem um comitê executivo formado por oito membros onde a comunidade um comitê da comunidade europeia participa com um compartilhamento no seu budget no seu orçamento e 56% vem dos parceiros que são essas 48 entidades e 44% desse orçamento vem do comitê da comunidade europeia eles estão aqui nessa fase e já estão com toda essa parte aqui orçada que são as grandes unidades de demonstração com olhando para 2024 quais são essas tecnologias os grandes projetos deles são a reciclagem do gás de topo no alto forno usando o CCS technology que é você reinjetar o CO2 no subsolo a redução direta avançada isso aqui é para preparar essa tecnologia para a era do hidrogênio como eles chamam vai existir um momento em que a era do hidrogênio por força de vários outros setores que vão consumir hidrogênio a siderurgia teria que ficar preparada e a Europa então está tratando já desse assunto com esse projeto que eles chamam de redução direta avançada também com o CCS que seria a reinjeção de algum CO2 no subsolo esse aqui é uma tecnologia também com o CCS que é o ISARNA que é um projeto de ciclone junto com o processo Heismelt que estão fazendo um grande esforço de desenvolver esse projeto e evidentemente esse aqui é o grande breakthrough que seria o Carbon Free Technology ou seja você desenvolver a tecnologia de produção de ferro isso já está em escala piloto via eletrólise começaram com eletrólise ígnea trabalhando com sais fundidos a quase 1600 graus e agora já estão com um projeto em unidade piloto com eletrólise a 110 graus centígrados com soluções alcalinas isso justifica de alguma maneira todo o esforço nosso o projeto transversal deles é Biomassas comandado por esse centro de pesquisa de agricultura da França esse centro de pesquisa de agricultura da França foi para o mundo e elegeu África e Brasil como os dois grandes campeões de fotossíntese são 46 milhões de hectares dedicados já definidos pelo CIRAD da França em relação ao projeto Biomassa ou seja o projeto Biomassa por ser um projeto transversal eles querem examinar qual a influência dele nesses projetos básicos que eles elegeram o Japão tem uma experiência também muito grande esse projeto a gente tem oportunidade de estar lá presente participando junto com eles são 16 participantes com 5 empresas 11 universidades e eles já chegaram ao que eles chamam do Low Temperature Compact Blast Funnels que seria um break também um novo alto forno menor mais baixo economizando 50% de energia com menos 50% de emissão de CO2 a Austrália também está trabalhando com o centro de pesquisa deles que é o CIRU que é famoso e o negócio deles está sendo o carvão vegetal o projeto é fazer 10 milhões de toneladas ano de carvão vegetal voltado para a siderurgia e o Brasil o Brasil aqui botei a interrogação e isso é que está em discussão pelos especialistas e etc eu acho que com esse panorama a gente vai poder eleger mas eu acho que eu me arrisco já a colocar alguns grandes temas para serem discutidos que seria biomassa a autorredução que é um processo de grande economia e de grande velocidade que precisa que está sendo tratado e um projeto de vigilância tecnológica eu acho indispensável que o país crie ou dê oportunidades a que todo o setor acompanhe o que está ocorrendo mundialmente e as conclusões são as conclusões clássicas eu apenas vou me já o tempo já estourou eu vou não vou passar mas eu quero apenas em tempos de crise em tempos de crise existem procedimentos clássicos para os tempos de crise que as indústrias em geral atuam um deles é a priorização de projetos de curto prazo dentro do elenco de projetos evidentemente eles começam o lógico seria isso e assim mesmo com muito bem definidos os retornos desse projeto então isso aqui é uma coisa que nós temos que levar em conta nesses momentos porque a crise desaparecendo nós temos que ter competitividade as parcerias como já foi dito colaboração é a palavra por quê? porque ela reduz riscos e ela acelera o retorno essas duas componentes são importantíssimas na visão do empresário ou seja se ele está participando de um grande grupo de cooperação e se acena com redução de risco e aceleração de retorno isso é um atrativo e isso precisa ser na minha visão perseguido evidentemente a abertura na empresa as sugestões de novas ideias isso tem que ser aberto todos tem que estar livres para dar sugestões isso é fundamental existem exemplos emblemáticos de sugestões que as pessoas se sentem à vontade são funcionários são de qualquer escalão dentro da empresa que estão livres para dar sugestão e daí nascem grandes viradas grandes inovações incrementais e até radicais e evidentemente como final a criação de novo negócio como resultado de tudo isso era isso desculpem o tempo a criação de novo